Olá, pessoas! Sejam muitíssimo bem-vindos ao Sugar Rush. Eu sou a Fernanda Schmoltz e hoje a gente vai falar sobre o Disney+. Pois é, o Disney+, finalmente, tá com data pra sair no Brasil. Já está marcado aí pra 17 de novembro. E hoje eu vim fazer um vídeo que vocês me pediram há muito tempo, porque eu estou com o Disney+, desde o lançamento mundial dele, que foi dia 12 de novembro do ano passado. Então, eu já tô usando ele há quase um ano. Muita coisa já aconteceu por aqui, o streaming já evoluiu de várias formas. E tem toda essa treta de Premier Access de Mulan, que você tem que pagar mais. Tem séries novas, muitas coisas aqui que eles estão colocando de material. E eu quero mostrar pra vocês um pouquinho como é o catálogo. É uma coisa que vocês já vinham me pedindo há um tempo, então hoje eu resolvi trazer. Lembrando que se você é novo aqui, se inscreve no canal, porque a gente vai falar muito do Disney+, ainda. E eu vou fazer uma cobertura completíssima quando ele estrear no Brasil. Review de todas as coisas novas, tudo que eu já pude acompanhar durante esse tempo. A gente vai ter um especialzão de Disney+, então já se inscreve aqui no canal. E fala comigo lá nas redes sociais, no Instagram e no Twitter. Meu arroba é Fernanda Schmoltz, tá tudo aqui embaixo. Eu também tenho um podcast semanal que fala de Disney, que é o Bibi de Bob de Cast. Ele já tá em todas as melhores plataformas. Se você quiser conhecer, também tá com o link aqui embaixo. Mas vamos lá. Eu tô aqui na tela principal do Disney+, né? Ele tem esses banners aqui com as coisas novas que estão saindo. Então, olha, tem Zombies 2. Eles já estão aqui com uma coleção de Phineas e Ferb, né? Que é porque vai sair um filme novo, também original, pro Disney+. Tem Simpsons na versão dos Estados Unidos, mas no Brasil provavelmente não vai ter. Isso é uma coisa que eu tava olhando no anúncio do Disney+, daqui. Eles não tão mencionando as coisas da Fox direito ainda. Então, não sei como vai ser isso. Recentemente, eles começaram a botar grandes clássicos aí da Fox, especialmente os mais recentes. Então, olha, o Rei do Show acabou de entrar aqui também. Então, o Rei do Show agora é da Disney. Howard, por exemplo, é um documentário novo sobre o Howard Ashman, que é um dos grandes compositores aí dos musicais da Disney, compositor da Bela e a Fera. É, assim, sensacional. Eu não assisti esse ainda, mas eu quero fazer conteúdo disso pra vocês depois também. Tem um filme novo que acabou de entrar, que é o The One and Only Ivan, que eu também não assisti, eu não entrei aqui nas últimas duas semanas. Eu não entrei no Disney+. Eles acabaram de adicionar o live action da Bela e a Fera. Como é que tá funcionando, né? Tudo aqui. Muitas coisas estavam com direitos negociados em outras plataformas lá nos Estados Unidos. Então, eles não puderam abrir com tudo que eles têm, né? Então, muita coisa tá sendo adicionada aos poucos. Mas, vamos dar uma olhada o que é que tem aqui no Disney+, né? Vamos ver. Aqui já tem, por exemplo, olha, o Premier Access de Mulan. Você clica no banner e o que acontece? Olha, ele fala aqui, ó. Comece... é... Start streaming 4 de setembro por 29,99 dólares. Então, o que que acontece? Isso aqui, você vai ter que pagar a mais. Isso é um teste que eles estão fazendo. A gente vai falar melhor sobre quando o Mulan for lançado. Mas, basicamente, como eles não estão podendo lançar nos cinemas, por enquanto, a ideia deles é lançar nos Estados Unidos, pelo menos, e em alguns países da Europa que já tem Disney+, essa opção aí de você pagar pra ver de casa. Eu falei sobre isso no podcast mais recente, né? Lá do Bibi de Podcast. Eu vou deixar o link desse programa aqui embaixo, porque a gente chamou o pessoal especialista em cinema pra explicar o que tá rolando por trás dessa estratégia da Disney de lançar o Mulan dessa forma. Mas o que acontece? O Disney+, ele não tem trial. Ele não é que nem o Netflix. Ele não tem teste sete dias grátis mais. Eles tiraram isso porque as pessoas estavam assinando pra ver as coisas novas que eles lançavam. Tipo, na época do Hamilton, eles cancelaram o trial, porque eles não queriam as pessoas pegando o período grátis, assistindo o Hamilton e cancelando, né? Então... Acho um pouco mesquinho da parte do rato? Acho. Assim... Todo mundo devia ter direito a um free trial, pelo menos, sabe? Grava o e-mail da pessoa, grava o IP, sei lá. É... Mas então o que acontece? Você não vai pagar só 30 dólares nos Estados Unidos e nos outros países que tem Disney+, que vai ser o valor diferenciado, né? Acabei de ver que na Europa vai ser 21 e não sei quantos euros. O euro vale mais que o dólar, então faz sentido. É mais ou menos o mesmo valor aí. Não sei como vai ficar isso no Brasil, porque isso é um teste, né? Isso é bom falar. Isso é um teste que eles estão fazendo e que eles podem vir a lançar outras coisas se der um sucesso. Mas não é esse o tema de hoje. Mas basicamente pra vocês entenderem, esse filme aqui, nesse caso, do Disney+, estrangeiro, eles estão com essa coisa de você pagar pra ver antes. Não sabemos como vai ser no Brasil. A Disney Brasil ainda não se posicionou a respeito. A gente não sabe, porque eles falaram que os países que já tiverem com cinemas abertos vão receber Mulan nos cinemas. Mas nos Estados Unidos eles desistiram. Eles querem ganhar o dinheiro que eles iam fazer com a receita da bilheteria de lá, direto no Disney+. E isso é um pouco problemático por alguns motivos e por isso mesmo que eu tô indicando o podcast pra vocês. Aí, olha só. Aqui embaixo, ele tem sempre as recomendações das coisas. Então, aqui na página da Mulan, por exemplo, ele tem outros live actions, caso você queira assistir. Eles têm o Rei Leão, Aladdin, Bela Fera, Mowgli. E aí, eles sugerem outras coisas, tipo Mulan, o próprio desenho, né? Mas como é que funciona aqui? Como é a interface do Disney+. Então, eles têm esses banners pra chamar a atenção das coisas novas. E aí, olha, eles têm aqui... Olha que bonitinha a animaçãozinha. Muito fofo, né? Então, tem as coisas da Disney, tanto animações quanto os filmes live action. Tem Pixar, tem Marvel, tem Star Wars e tem National Geographic. É o que eles estão fazendo aí as categorias. E tem as coisas da Fox que não estão separadas com o Fox, porque agora a Disney quer chamar tudo de Disney mesmo. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui na aba de Originais, que é o Originals. Tudo que eles estão oferecendo agora de coisas novas. Mas eles já têm muita coisa desde a última vez que eu entrei aqui, pra ser bem sincera. Esse mês estreou muita coisa, ó. Tem esse The One and Only Ivan, que é um live action. Eu ainda não assisti, então eu não sei do que se trata. Tem o Magic Camp aqui, olha, com o Adam Devine e a Brita do Community. Que eu esqueci o nome dela, é Gillian alguma coisa. Que é um filme novo também, que saiu agora. É um filme de comédia sobre mágica. Tem Muppets Now, olha, que é a série nova dos Muppets. Aqui é diferente da Netflix. Eles lançam, geralmente, um episódio por semana. Então, olha só. Eles lançaram esse aqui no início do mês, aí lançaram esse na segunda semana, esse na terceira semana, esse na quarta semana, né? E aí eles vão lançando dessa forma. É muito raro eles lançarem coisas com a temporada inteira já aqui. Mas eles falaram que coisas como o Mandaloriano, por exemplo, e o High School Musical, a série, que já estão com a temporada inteira, né, postada. Eles, por exemplo, vão lançar já a temporada toda do que já tem nos Estados Unidos, quando abrir o Disney Plus aqui no Brasil. E eles vão começar a lançar as coisas na mesma medida que eles estão lançando lá fora. Então, assim, não sei se tudo vai ser assim, mas eu sei que pelo menos essas séries maiores, a ideia deles é essa. Aí tem aqui o Black's King, que é o documentário da Beyoncé, né, o álbum, é... o filme do álbum novo da Beyoncé, né, inspirado aí no projeto do Rei Leão. Tem Zenimation... Isso aqui é muito legal. Tem o Zenimation, é um negócio pra você relaxar vendo trechos e coisas, montagens, né, de coisas específicas das animações da Disney. Não tem ninguém falando, é só pra você sentir a vibe, por exemplo. Então, olha, eles têm um de água. E aí, olha, explore o oceano com a Moana, Ariel e a Elsa. Então, tem outros filmes também, mas os principais que aparecem é isso. E são as cenas sem música, sem fala. Então, assim, você ouve o barulho do mar, por exemplo. É um negócio muito lindo. E é tudo bem curtinho, olha. Eles têm muita coisa curta-metragem aqui, que eu acho muito legal. Vamos dar uma olhadinha aqui mais nos originais, olha. Tem esse making-of do Frozen, que chama Into the Unknown. Eles documentaram o último ano todo de produção do Frozen 2. Então, eles têm, olha, aqui, por exemplo, o primeiro episódio é Year to Premiere. Então, assim, ó. Faltam 11 meses pra estrear Frozen nesse episódio aqui. E aí, eles vão mostrando como é que tá o desenvolvimento, que cenas estão precisando mexer. É surreal você ver como coisas muito grandes no filme ficam prontas muito em cima da hora. Nesses primeiros episódios, por exemplo, a gente vê que eles não sabiam como eles iam fazer a história do quinto elemento da Elsa do Vem Mostrar. Eles ainda estavam tentando entender como fazer essa cena, se essa cena ia ficar, como eles iam fazer com que a Elsa lidasse com isso do quinto espírito. Então, assim, a animação é um negócio muito doido. Vai mudando, vai mudando. Até muito em cima da hora. O que mais? Aí, eles têm, olha, documentários do National Geographic, tem a temporada nova do Clone Wars, do Star Wars, que foi colocada direto aqui, só pro Disney Plus. Tem a série do High School Musical, que já tá completa também, que é uma gracinha e eu recomendo. Vai ter review dela aqui no canal. Então, já deixa o like e se inscreve se você ainda não fez isso, porque a gente vai falar muito dessa série. Tá uma graça e a gente já tem aí, né, mais informações. A gente vai falar sobre isso em outro vídeo, porque, infelizmente, não tem tempo. Então, eu vou falar sobre todas essas coisas originais que valem a pena, as coisas que eu já assisti. Por exemplo, esse daqui, esse The World According to Jeff Goldblum, é um documentário da National Geographic com o Jeff Goldblum, e ele vai explorar a origem de várias coisas. E essa série, ela é maravilhosa. Eu me diverti muito assistindo. Esse aqui, também, o Imagineering Story, é pra quem é fã dos parques. Eu sou alucinada com essa série. É um documentário, assim, com tudo tirado do Disney Vault, assim, imagens nunca vistas, restauradas, do Walt Disney na construção da Disneyland. Então, assim, tem coisas mais modernas, tem episódios só sobre a Disney de Paris, só sobre a Disney de Tóquio. É muito maneiro. Então, assim, a gente vai conversar sobre tudo isso. Uma das coisas novas que eu achei mais bonitinhas é esse It's a Dog's Life, com o Bill Farmer, que é a voz original do Pluto e do Pateta, e é sobre cachorrinhos. Cada episódio é a história de um cachorrinho. O Pick of the Litter também é de cachorrinhos, assim, tem esse Disney Insider aqui também, nos originais, que é muito legal, olha, que são episódios curtinhos, olha, coisa de 18 minutinhos. Por exemplo, tem um aqui sobre Mulan, mostrando bastidores de Mulan, que já saiu há um tempão. Então, assim, coisas que a gente viu nos trailers só agora, no trailer novo que saíram, já tem muito mais coisa aqui, por exemplo, no Disney Plus. Então, assim, o Disney Plus, no momento, eu acho que ele tá valendo muito, olha, se você for olhar, não é muita coisa de material 100% original, ó. É tudo isso aqui. Prop Culture também eu amo, é muito bom. Vou falar pra vocês depois também. Tem Angkor, que é a série apresentada pela Kristen Bell, que é sobre musicais, é muito legal. Tem pouca coisa, se você for olhar, de material 100% original. Mas, se você é fã da Disney, você vai amar esse streaming, porque eles têm coisas nunca antes vistas, né, principalmente bastidores das coisas. Então, se você é esse tipo de pessoa que acha, que queria, que sonha em conhecer a Disney, entrar na Disney, vários desses documentários novos aqui te dão essa chance. Eles separam aqui, olha, bem parecido com a Netflix, Amazon, tudo mais, né, olha, eles têm uma aba de recomendados, baseado nas coisas que você, que você assistiu. Tem a aba de novidades, olha, então, coisas que estão entrando agora. Por exemplo, Incríveis 2, que eles não estavam com, com, eles não estavam com o contrato vencido ainda, pra poder pegar de volta e jogar só no Disney Plus. Agora entrou o Bela e a Fera. Aí botaram também, olha, o Rei do Show. Entrou mais episódios do Buppets Now, o documentário do Howard Ashman. Então, assim, até o X-Men já tem aqui, tem Era do Gelo, gente. As coisas da Blue Sky começaram a entrar aqui também. Então, assim, tá começando a ficar com um catálogo muito maneiro. Outra coisa, Disney Channel, eles têm tudo. Gente, se você tá sonhando nessa quarentena, em matar as saudades da Lizzie McGuire, da Raven, da Hannah Montana, do Feiticeiros de Waverly Place, tudo, eles têm literalmente tudo. Filme antiguinho, eles têm Cadete Kelly, tem Zenon, tem tudo que você pensar aí. Todos os Sheetha Girls, High School Musical, as coisas mais novas, tem os Descendentes, tem Zombies, acabou de entrar os Zombies 2, inclusive, também. Então, assim, ó, por exemplo, ele já tem aqui uma aba só de Muppets, porque eu assisti a série do Muppets. Ele já tem, olha, a coleção de tudo que existe, assim, dos Muppets que saiu, eles já colocaram no Disney Plus. Então, se você, principalmente, quer matar as saudades, olha, nas animações, eles começaram a colocar as coisas da Blue Sky também. Então, já tem o Peanuts, já tem o Era do Gelo, tem muita coisa aqui já, James e o Pessego Gigante, coisas que a gente não costuma achar com facilidade, sabe, já tem aqui. Tem todas as séries do Disney Junior também pras crianças. Aqui, ó, os favoritos do Disney Channel. Zombies 2 tá trending, porque acabou de entrar, né? Gravity Falls, Hannah Montana, live action de King Possible, High School Musical, tem até a coisa de Summer Singalong, sabe, especiais que eles faziam pra televisão. Tem a Casa da Raven, tem Camp Rock, tem tudo aqui, olha, Phineas e Ferb, Teen Beach Movie. Se você for olhar, cara, Lizzie McGuire, foi a primeira coisa que eu assisti. na Disney Plus. E eu fiquei alucinada, porque tem tudo, e tem tudo, tipo, tem as duas temporadas, são todos os episódios com qualidade boa, o que eu não achei nem pra baixar mais na internet, é uma raridade mesmo, e aqui eles têm tudo. Então, assim, se você é muito fã de Disney, com certeza você vai amar esse streaming. Assim, eu acho ele sensacional, tava doida pra mostrar mais pra vocês, olha, eles já criaram uma aba só de musicais aqui também, com o Hamilton, olha aqui o Hamilton, todo mundo alucinado com o Hamilton. Aqui, ó. E eles ainda têm um negócio aqui diferente, olha. Junto com o Hamilton, eles têm esse History Has Its Eyes On You, e aí dá pra ver que é uma coisa que eles produziram direto pro Disney Plus, tá todo mundo de casa, né, cada um da sua casa. Tem esse daqui, ó, esse Hamilton In Death, que eu também não sei, devem ser uma série de entrevistas, talvez. vamos ver. Ah, é uma mesa redonda, conversando, debatendo, sabe, com o elenco, com o próprio Lynn, então assim, se você gosta das coisas da Disney, você vai pirar com isso aqui. Vamos ver o que eles têm da Marvel no momento, só pra dar um gostinho aí pra vocês. Eles já botaram as coisas da Fox como Marvel, então tem X-Men aqui na parte da Marvel agora. Tem as séries, olha, tem a Jim Carter, esse Marvel Hero Project é uma coisa muito bonitinha, nova também. Tem Inumanos, tem aqui o Marvel Studios Expanding the Universe, que é meio que um chamariz aí de coisas novas. Muita coisa, gente, vamos ver o que mais tem aqui. Peraí, nos originais não, vamos dar uma olhadinha no Star Wars aqui, né? No Star Wars, eu acho que eles já colocaram tudo, já entrou até o último episódio, não que eu acho que muita gente vai querer rever ele, né, tão cedo, mas tá aí. Tem um especial da Terra do Star Wars, lá da Disney, então assim, tem um monte de documentários, tem as coisas da Lego, é aquilo, tem os curtas, tudo que você imaginar, tem aqui, assim, então é realmente um streaming que tá valendo bastante a pena. Eu não sei, nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, olha, a gente tá em finalzinho de agosto, 25 de agosto de 2020. 2020. Não liberaram preço ainda, mas ele custa, o mais barato, a mensalidade é 6,99 dólares, ele sozinho, e aqui tem, os Estados Unidos tem pacote com a Hulu, com outras coisas também, então dá pra você fazer ESPN, pra você pegar a parte de esportes, então, lá nos Estados Unidos eles já estão juntando tudo, né, mas aqui no Brasil eu imagino que vai ser só o Disney Plus puro e simples, eu não sei ainda valores, tudo isso, conforme eu for sabendo, eu vou colocando no fixado aqui embaixo, conforme for saindo, então, dependendo de quanto você tá vendo, clica aí, você vai saber mais, preço, data de lançamento, 17 de novembro, né, as redes sociais da Disney já estão no ar também, do Disney Plus, só procurar, e eu acho que ele é um streaming que vale bastante a pena, assim, o vídeo até ficou um pouquinho grande, mas eu sabia que vocês queriam olhar com mais calma o menu, vocês até desculpem se eu tô correndo, assim, é porque se deixar eu fico uma hora aqui, eu tô bastante satisfeita com o serviço, assim, eu acho que pra mim, pras minhas necessidades, ele me atende muito bem, pras crianças é bem legal, porque tem uma variedade enorme de coisas, tá cada vez aumentando mais, né, ainda mais com a compra da Fox, tem muita série legal, muito documentário legal, pra quem gosta de Disney, então, assim, ele é um streaming que tá valendo a pena, agora, se você tá pensando em cancelar uma Netflix, um negócio assim, pra assinar esse, eu acho que ele ainda não tem conteúdo suficiente pra suprir tudo, ele é uma coisa mais voltada pra universo da Disney mesmo, então, claro que o catálogo vai aumentar, ele ainda é muito novo, né, ele não tem nenhum ano ainda, mas pra um streaming de menos de um ano, até que já tem bastante coisa nele, e claro, é bom lembrar que o conteúdo todo da Disney, agora, que vai pro Disney+, nos países todos, conforme for lançando, né, vai ficar direto aqui, então, o diferencial, assim, do Disney+, pra mim, é que você não vai ter aquele problema de, ah, quero ver tal filme, putz, fui lá pesquisar no outro serviço, e tiraram, expirou a licença, é, você vai ter todos os filmes da Disney, o catálogo todo aí da Disney, Pixar, Star Wars, Marvel e tal, vai ficar sempre direto aqui, a Disney não vai mais negociar os direitos com outros serviços, então, quem quiser vai ter que ter o Disney+, então, se você for parar pra pensar, é uma coisa que vale a pena, pra quem assiste muito filme, quem gosta, né, você ter a chance de ter tudo aí ao seu alcance, mas vamos ver quanto é que vai ficar o preço, como é que vai funcionar essa questão do Premier Access, se eles vão realmente fazer isso aqui no Brasil também, de lançar conteúdo pago à parte, como vai funcionar isso, né, você comprou, né, você pagou pra ter o acesso, e ele fica salvo na tua biblioteca, enquanto você tiver a assinatura no Disney+, eu imagino que se você cancelar e voltar depois, na mesma conta, ele vai ter salvo ali na tua biblioteca, mas, eu acho um pouco caro, assim, esse é o preço que você compraria o download digital, pra você poder baixar e ter, né, no seu computador, levar, botar no HD, levar pra onde você quiser, e aqui não, você fica restrito ao Disney+, então, é uma coisa que eu não vejo muita vantagem, assim, pelo menos por enquanto, mas vamos ver como é que vai funcionar isso no Brasil, né, no momento que eu tô gravando esse vídeo, não tem como saber, mas eu espero que vocês tenham gostado, deixa suas dúvidas aqui sobre o Disney+, e me diz, por favor, dessas coisas que eu mostrei aqui, o que vocês querem review primeiro, né, que tipo de vídeo, que tipo de dica de programas do Disney+, vocês querem que eu dê pra vocês, assim que o Disney+, chegar aqui no Brasil, que eu já vou produzindo esse conteúdo, pra gente ter uma semana recheada aí, de Disney+, pra todo mundo já poder assinar, e já saber o que que tá valendo a pena, assim, e correr, porque a gente sabe que, com muita opção, né, a gente fica até sem saber onde vai primeiro, então, deixa o like aqui embaixo, se você gosta de conteúdo sobre Disney e animações, se inscreve aqui no canal, um beijo pra vocês, vem conversar comigo nas redes sociais, a gente se vê nos próximos vídeos, fiquem seguros, e não se esqueçam, somos todos, Geraldo, tchau! e não se esqueçam,